O Casa Estilos foi até a Galeria de Artes do artista plástico Clóvis Júnior, onde batemos um papo super agradável. Dá só uma olhada. Em sua arte, ele faz festa com as cores. No entrelaçado de suas árvores, sua pintura traduz a leveza de uma natureza estilizada. Eu vou conversar com o artista plástico Clóvis Júnior, um artista intenso e autêntico em tudo o que faz. E agora o nosso bate-papo com o artista plástico paraibano Clóvis Júnior. Clóvis, prazer tê-lo aqui no Casa Estilos. E eu quero muito saber que ateliê cheio de estilo é esse, que antes era a tua casa e agora virou um ateliê. Pois é, Dan, é um prazer você aqui, né? A Casa Estilos aqui mais uma vez aqui na minha casa. E agora, como galeria de arte, né? A casa agora virou uma galeria de arte, ateliê. E onde eu posso melhor receber os apreciadores da minha arte, o turista que está na cidade. E é isso, estou de portas abertas para os visitantes. Então, convite, né? Fica aí a deixa para quem está em casa. Portas abertas, enfim. Tem um trabalho, inclusive, com alunos, né? Que podem vir com os grupos de escola, conhecer de perto o ateliê. Com certeza. Normalmente, as escolas sempre fazem agendas para vir aqui no meu ateliê e ver a galeria. Trazer um pouco do conhecimento da arte paraibano para os alunos, né? Que isso é muito importante na educação, na formação do aluno de hoje, né? Isso é muito bom aprender e saber o que é arte. E a arte do Clóvis não ficou apenas por aqui, né, Clóvis? Ela se estendeu mundo afora. Hoje você tem obras praticamente em todos os países lá fora. E já está fazendo alguns trabalhos, inclusive hoje, quando a gente chegou aqui, o Casa Estilos, te pegou lá com a mão na massa. Tem uma tela enorme, um painel enorme, né? Onde você está trabalhando em cima disso aí para exportar, para levar para outro local. Fala um pouco dessa experiência profissional fora do país. Pois é, Dani. Como você mesmo falou, meu trabalho já tem hoje 24 exposições internacionais espalhadas pelo mundo aí afora. E eu estou preparando mais um trabalho, um painel grande que eu vou enviar para uma universidade nos Estados Unidos, em Orlando, que em breve vai ficar, vai fazer parte lá do acervo da universidade. Acredito que essa universidade vai ter muito mais graça, mais brilho, mais alegria com as cores da tua arte lá. É, com certeza. Vamos levar um pouco do Brasil, da Paraíba, para eles verem um pouco da nossa arte. Bem, mas com tanto glamour e beleza nessas artes maravilhosas do Clóvis, a gente sabe que a cidade espera e pede também por um item muito importante, né? Qual que seria? Pois é, Dani. Nós, urgentemente, estamos precisando de um museu de artes plásticas na cidade, que não temos, né? Onde se há um grande celeiro de artistas paraibanos aqui, né? Hoje a Paraíba é considerada uma das maiores produções de artes plásticas do Brasil. E a gente ainda tem essa coisa que não tem um museu na cidade, né? Está faltando o poder público ainda se conscientizar e realmente criar um verdadeiro museu para a cidade, porque vai atender a demanda das artes plásticas. Ela está muito careta nesse sentido. E a gente não tem uma obra onde possa ficar permanente dentro de um museu, né? Que realmente estamos precisando urgentemente desse museu na cidade. E nessa Paraíba toda que o Clóvis traduz em suas telas, a gente encontra itens diversos. Um deles é o próprio cajueiro, que é um símbolo que marcou aqui durante tantos anos atrás, né? Os terrenos da Praia do Bessa, que é o local aqui do ateliê. E o bloco, tão famoso bloco, né? Boi do Bessa, já está aí com o Clóvis à frente há muitos anos. Quais são os projetos para o próximo carnaval aí com o bloco? Pois é, Dan, mais uma vez, o bloco Boi do Bessa vai para a rua, completa seus 20 anos, né? De luta pela preservação dos cajueiros do Bessa, né? Que quando, há 20 anos atrás, esse Bessa era uma verdadeira floresta de cajus, né? Mas não custa nada voltar tudo isso que era antes, né? Tentar conscientizar os moradores do bairro para replantar tudo aquilo que foi destruído, né? Só jogar uma semente, jogar a castanha lá no quintal ou no jardim, que o caju volta a nascer de novo. Bem, Clóvis, então convido o pessoal que está em casa a conhecer a sua galeria. Pois é, quem quiser vir conhecer a minha galeria mais nova aqui, a Galeria de Arte Clóvis Júnior, fica aqui na Avenida Marechal Hermes de Afonseca, na Praia do Bessa. Estão todos convidados, só é ligar para marcar uma visita. Maravilha, prazer tê-lo aqui, sendo o nosso entrevistado no Casa Estilos de hoje. Muito obrigado a você, Dani. Então vamos dar uma volta, vamos ver de perto e você explica para mim também um pouquinho de cada coisa? Vamos lá? Vamos lá. Maravilha, prazer tê-lo. Clóvis, querido, parabéns pela louvável iniciativa dessa linda galeria, que só orgulha a nossa arte e a cultura local. Seja sempre bem-vindo ao Casa Estilos. Maravilha, prazer tê-lo.